E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre um mercado diferente mas um mercado que tem se tornado cada vez mais interessante alimentos e bebidas já apresentavam uma curva de crescimento e agora, né? Mais do que nunca então fica comigo aí nos próximos minutos Bom, muita gente tem me perguntado, né? Se compensa efetivamente vender bebidas, vender alimentos então a gente vai falar sobre prós e contras e principalmente se isso é a tua essência se isso é a tua realidade com toda certeza porque você já tem um produto, né? Muitas pessoas falam Pô, eu ainda não vendo, eu vou ter que começar eu tô olhando isso, 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 isso e às vezes o cara tem uma baita condição em algo que ele já tem experiência de mercado em algum produto que ele já tem e as pessoas ficam Ah, mas eu acho que o fulano tal, eu vou dar vários pontos que você tem que pensar ponderar, mas sim é um mercado que tem muita demanda sim, é um mercado em crescente total tá? Crescimento muito grande as pessoas realmente os próprios aplicativos estão influenciando muito sobre isso os próprios marketplace estão influenciando muito sobre esse movimento, né? Como, por exemplo, a gente tem o B2A Marketplace que tá fazendo uma força muito grande na entrega local, na entrega na vizinhança na entrega rápida porque normalmente são produtos que a pessoa os produtos mais comuns ela quer esperar rápido mas até tem os produtos que as pessoas não conseguem achar com facilidade vou usar um exemplo pra você uma vez eu fui a gente tava no Uruguai e eu encontrei lá uma vodka, né? era uma vodka absoluta de açaí e eu nunca mais achei no estabelecimento físico esse produto tá? eu fui achar esse produto realmente comprando em marketplace então esses produtos também são diferenciados até porque muitas vezes você consegue ter um preço diferenciado do que o negócio físico efetivamente e isso atrai a pessoa que tá comprando, né? então isso é muito bom tá? é um mercado muito forte eu citei um exemplo de uma bebida alcoólica mas poderia ser qualquer outro tipo de bebida poderia ser um refrigerante poderia ser diversas outras coisas, né? hoje, por exemplo, a gente atende a ui ui, né? não sei veve não sei pronunciar exatamente mas é aquele refrizinho, né? o refri 100% livre de conservantes é um refri extremamente ele é muito mais saudável, né? do que um refrigerante normal e eles estão presentes na internet vendendo bastante na internet então o mercado de bebidas é um mercado muito aquecido, tá? as pessoas estão fazendo essa opção e de alimentos também, né? entram na mesma veia aí porque a gente tem aqueles alimentos não perecíveis lógico você não vai vender lá o teu queijo meia cura pra entregar daqui 5 dias pro cara 6 dias, 7 dias, 8 dias andar no caminhão, né? então dê preferência pra produtos que não estraguem e com certeza faz muito sentido um grande exemplo desse foi, por exemplo, o ano passado, né? esse ano foi um ano muito atípico em termos de Páscoa mas em um dos anos a Nestlé fez uma ação junto com a B2W Marketplace pra fomentar o mercado de ovos de Páscoa dentro do Marketplace então eles bancaram uma ação de marketing que envolvia o B2W Marketplace dentro disso então isso aí faz total sentido pro negócio quais são as vantagens então a demanda a recorrência a recompra a dificuldade às vezes em encontrar em determinadas regiões do país alguns produtos, né? a gente tem um exemplo aí, né? americano vem dos Estados Unidos norte-americano vem dos Estados Unidos pro Brasil e aí o cara leva Guaraná embora, né? aqui a gente tem Guaraná no Brasil inteiro mas são esses pontos que podem diferenciar também, né? um produto que é mais presente aqui um produto que é menos presente no Nordeste e que muitas pessoas podem estar querendo e assim vice-versa, né? a gente tem vários produtos de lá tem muita gente no Nordeste em São Paulo então o cara acha perto aqui da minha casa por exemplo tem uma loja que é mineira, né? que aí é dos meninos do norte de Minas que o pessoal fala que é onde tem diversos outros tipos de alimento bebida outras coisas diferentes então o pessoal vai lá meu sogro vai muito lá meu cunhado gosta de ir muito lá os xaropes as coisas todas que tem lá dentro então isso é muito bom pro teu negócio além de fomentar também a tua região e outras pessoas que nem conheciam ou teu estabelecimento de bebidas podem começar a comprar de você efetivamente porque já eram clientes do Marketplace quais são os cuidados que você tem que tomar? tá bom? você tem que tomar muito cuidado a transportar líquido e muito cuidado a transportar coisas frágeis então o ideal se você não tem experiência alguma com isso se você tá vindo pro online é fazer algumas compras pra entender os tipos de embalagem que estão sendo usadas como é que eles protegem uma garrafa de vidro como que é a proteção disso? a gente ainda fala que pô Alê eu compro isso aqui isso aqui é pra repor o meu ali atrás a minha lozinha meu flip chart cara, isso aqui um saco rápido uma caixa ele põe numa caixa pra não ficar cilíndrico porque isso é muito ruim no correio então ele põe numa caixa pra ficar retangular e ele me manda isso daqui e pode amassar é só se os caras rasgarem que isso vai me atrapalhar e isso é muito diferente quando você começa a olhar pra uma garrafa de vidro quando você começa a olhar pra outras coisas nesse sentido então você tem que testar tá? você vai ter que testar Alê, mas o correio vai levar? o correio tem uma série de restrições a líquidos mas por exemplo faz uma boa embalagem protege corretamente o seu produto o correio vai levar tem transportadoras também que vão transportar então protejam tá? eles não podem tipo, você não pode mandar líquido inflamável tem vários pontos mas como a gente tá falando de comida tem algumas coisas que podem ser inflamáveis mas a grande maioria não por isso que é essencial que você pesquise e aprofunde nesse mercado é essencial que você comece a partir dos itens que você vai identificar no seu negócio que vão ser mais fáceis vão ser menos frágeis Alê, eu tenho o mesmo refrigerante em lata eu tenho o mesmo refrigerante que é um refri diferente em vidro pô, vou começar pela lata e aí eu vou ver se as pessoas vão me pedindo se eu tenho vidro e aí eu vou evoluindo isso é um caminho? sim, isso é um caminho tá? mas você só sai da imersa se você começar a dar uma pananananana pananana precisa começar a correr senão você não sabe, né? senão você não vai você não vai querer sair daqui dando um sprint de 100km, né? você vai ter que realmente começar essa tua caminhada pra começar a vender dentre os padrões logísticos essa seria a minha maior preocupação, tá? entrega na vizinhança entrega rápida como no caso do B2W Marketplace e outras entregas mesmo dia que a gente tem espalhadas em canais de venda online eu acredito que não vai ser um problema porque você conseguiria você mesmo entregar ou ter um parceiro mais próximo pra fazer essa entrega então isso minimiza bastante também porque a relação é muito sua tá? recebimento vende em Marketplace cara, recebimento é totalmente previsto sem inadimplência existem percalços e coisas que vão acontecer normais mas são previstas tá? você consegue transformar isso em percentual e trazer pro seu negócio e eu quero que você compartilhe comigo se você atua em bebidas e alimentos coloca aqui embaixo o que você tem problema quais são as suas principais dúvidas que qualquer coisa eu trago outro vídeo pra gente poder te ajudar a encontrar o caminho correto pra vender mais nos Marketplace e pra poder vender mais bebidas também ponto importante se você ainda não vende no B2W Marketplace o link tá aqui embaixo pra você se inscrever então o B2W é um dos Marketplace que temos no Brasil um Marketplace de grande importância com vários públicos dentro então vambora um grande abraço e até mais valeu e até mais